Tanto tempo entre o não e o sim, meu amor Tanto tempo, ainda nos resta um momento de guerra ou de paz Não sei mais, nós temos um pacto, um pacto no olhar Não tem argumento capaz de negar O amor que vivemos não vai enganar o olhar Tanto tempo que a gente esqueceu do amor Tanto tempo, o que nos resta é a força de uma paixão Atenção, você não me engana tentando dizer Que ainda é feliz, não sabe sofrer Quando eu te encontro é sem encontrar teu olhar Teu olhar vai brilhar na luz do neon Teu olhar vai negar a luz negra do não Sozinho na noite só tem ilusão Os olhos nos olhos da multidão Eu passo apressado querendo encontrar teu olhar Tanto tempo entre o não e o sim, meu amor Tanto tempo, ainda nos resta um momento de guerra ou de paz Tanto faz, tanto faz Tanto faz, nós temos um pacto, um pacto no olhar Uma luz no horizonte, a luz do luar O luar, vem vindo pra pai Se vem, se vem, vai brilhar na luz do não e o sim, meu amor Tanto tempo, ainda nos resta um momento de guerra ou de paz Tanto tempo, ainda nos resta um momento de guerra ou de paz